Oi gente, continuando a nossa série Onde Morar em Portugal e mostrando aqui as cidades para vocês a gente vai hoje para Guimarães, porque muita gente pediu e hoje a gente tem uma companhia olha lá, o Vitor está com a gente, ele vai explicar também um pouquinho de como é Guimarães das coisas que tem na cidade, o dia está bom, então vai dar para a gente fazer além das imagens que vocês estão acostumados de dentro do carro a gente vai conseguir sair um pouquinho e mostrar para vocês um pouco mais a respeito de Guimarães é importante passar para vocês que agora aqui em Portugal, desde a madrugada de hoje é horário de verão, então agora nós temos 4 horas de diferença do horário de Portugal para o Brasil então sempre 4 horas a mais aqui em Portugal, então vamos supor se agora são 4 horas da tarde no Brasil é meio-dia, 3, 4, sou ruim mesmo de conta, então meio-dia no Brasil, 4 horas da tarde aqui em Portugal então gente, lembra sempre disso quando for mandar mensagem para mim, tá? às vezes eu tenho que até desligar o celular para dormir, porque às vezes é 10 horas da noite aí de vocês não sei se vocês querem falar comigo, mas aqui já são 2 horas da manhã então fiquem bastante atentos com essa questão do horário é sim, filho! 4 horas de diferença e aí a gente vai mostrar para vocês, então agora com esse horário de verão aqui anoitece mais tarde, então a gente consegue aproveitar bastante o dia vamos lá então conhecer Guimarães estamos então aqui no Conselho de Guimarães muita gente pede sempre aqui nos comentários para eu dizer a distância entre algumas cidades principais então Guimarães fica a 20 quilômetros de Braga aproximadamente 40 quilômetros de Porto só um parêntese aqui, aqui a minha direita tem a estação de comboios de Guimarães então é uma cidade que tem estação de comboio e voltando na distância, é uma cidade que fica a 310 quilômetros de Lisboa eu tenho observado que algumas pessoas me perguntam também a distância em relação a Lisboa lembrando que a gente está aqui no norte e essas cidades que eu tenho mostrado são sempre as cidades que são próximas à Braga que é a cidade onde eu moro aqui a gente está vendo, tem uma região aqui com obras passamos então pela estação de comboios e agora vamos mostrar um pouquinho da cidade para vocês lembrando gente que essa vegetação mais seca é devido ao inverno nós acabamos de sair do inverno, chegamos essa semana na primavera a gente sente que já há uma modificação assim nas temperaturas ainda está frio, mas como aparece mais sol a gente acaba ficando um pouco mais confortável ontem eu estive num shopping Nova Arcada e eu percebi que nas lojas, mesmo que a gente queira comprar um casaco mais pesado assim, mais quente, a gente não encontra mais porque realmente as coleções já estão chegando para a primavera-verão e para as meninas que me acompanham aí no canal as roupas aqui são sim muito bonitas, tá? eu fiz um post lá no Instagram falando a respeito dos biquínis porque é diferente do que a gente usa no Brasil, do que a gente está acostumado mas de um modo geral as roupas eu acho que são muito bonitas sim é uma questão de hábito, de se adaptar também mas em geral é o que se usa em todo mundo a gente sabe que a tendência hoje pela globalização é mundial então dificilmente a gente tem moda diferente em cada país, em cada região geralmente isso está muito globalizado então nessa questão de roupas a gente pode ficar bem tranquilos porque as roupas aqui são sim bem bonitas, tá? então vamos lá para informações pertinentes a Guimarães vocês me pediram tanto, né? Vamos falar sobre Guimarães aqui à minha direita é a igreja de Nossa Senhora da Consolação e aqui a gente está bem no centro ah, olha só gente, deixa eu só virar aqui um pouquinho toda cidade, ela está decorada com essas faixas num tom de roxo, né? por conta da Semana Santa por ser um país altamente católico, né? as festividades em relação à Semana Santa elas são realmente muito fortes, né? em Braga, eu sei que essa semana agora que entrou é uma semana muito movimentada para Braga principalmente por conta dessas festividades em relação à Igreja Católica então tem eventos, eu acredito que começa hoje, né? porque hoje é domingo de Ramos depois quarta, quinta, sexta eu sei que vem muitos espanhóis para Braga e provavelmente aqui em Guimarães também tem algum evento pela decoração que a gente vê por aqui então Guimarães é a sede do município com cerca de 160 mil habitantes porque aí juntam-se todas as vilas, as freguesias que tem no entorno é importante dizer que Guimarães é uma cidade extremamente turística uma das mais turísticas, eu acredito, que aqui da região norte o centro histórico é extremamente preservado vocês podem observar quanto que ele é bonito, né? e assim, sempre muito cheio de gente agora é domingo, né? final da tarde e sempre com muita gente nas ruas é importante dizer também que o centro histórico de Guimarães ele é considerado patrimônio cultural da humanidade devido ao seu grau histórico que tem e realmente, assim, você passeia pelas cidades e você respira história em todo canto que você vê ali à frente, gente, o Castelo Passo dos Duques que é um ponto altamente turístico também daqui de Guimarães Guimarães eu sei que tem teleférico também então, assim, é uma cidade que tem bastante atração então está sempre muito lotada de gente e a gente vê gente do mundo todo a gente vai parar um pouquinho aqui para mostrar para vocês mais de pertinho esse ponto turístico aqui que é bem bonito aqui em Guimarães ali, gente, acabou de passar uma excursão inteirinha do pessoal do Japão é lindíssimo incrível como a grande maioria do patrimônio histórico mesmo em Portugal é muito, muito preservado eu não estou passando muitas informações a respeito turístico, né? para vocês porque não é o objetivo principal do canal a gente traz informações para quem quer morar então agora a gente vai para as escolas eu vou mostrar um pouco da cidade para se viver mas eu recomendo muito para passeio eu sei que tem muita gente que me segue no canal que além de ter interesse em morar também tem interesse para vir passear e ainda que você não venha morar em Guimarães vale muito, muito a pena vir para conhecer, para passear e a gente observa, assim, todas as praças muito bem cuidadas um cuidado muito grande também com a questão de sinalização as placas de sinalização tem por toda parte para indicar mesmo a área turística da cidade aqui à esquerda é um palácio mas eu não sei o que é depois os meus amigos portugueses que me seguem por favor, diga aí o que é logo aqui à frente então nós temos a escola secundária Martins Sarmento como vocês já conhecem, né? a maioria das estruturas das escolas secundárias realmente são muito grandes é aqui à direita vou mostrar um pouco à frente dela mas é tudo tudo isso daqui à direita é a escola secundária essa, ela fica bem pertinho aqui do centro é uma característica que realmente eu tenho percebido nas cidades aqui de Portugal é que as escolas secundárias são mais centrais então eu acredito que as escolas primárias e as básicas, né? elas são geralmente mais nas freguesias, né? dos bairros para que as crianças não tenham que se deslocar tanto mas já quando chega na idade da secundária que é a partir dos 14, 15 anos entende-se que os alunos já conseguem se deslocar já conseguem pegar um autocarro já conseguem se locomover com maior facilidade então se concentra a maioria das escolas sempre na zona central das cidades então aqui a gente está à frente antes que alguém reclame porque minha câmera está torta tem um pessoal aí que tem toque que nem eu então está aqui escola secundária Martins Sarmento enorme também e com uma estrutura fantástica aqui acima tem mais um monumento histórico bem ali no topo do morro se eu não estiver enganada deve ser o outro lado ali da entrada do castelo onde eu mostrei para vocês eu não tive a oportunidade agora de entrar para para ver tudo certinho porque o Victor acabou dormindo, gente eu achei que ele fosse dar informação para vocês mas ele dormiu está ali quietinho aqui à direita a gente segue para também é o caminho para a universidade que também faz parte da universidade do Minho me parece que é um polo que tem aqui é uma uma extensão da universidade do Minho que fica em Braga se eu estiver errada se eu estiver falando bobagem gente me corrija aqui nos comentários já falei para vocês daqui um tempo eu já vou ficar boa aqui nas informações até posso me arriscar a ser guia turístico por enquanto não por enquanto eu ainda preciso bastante de vocês logo aqui à frente nós temos a unidade então da universidade como eu estava dizendo é realmente a universidade do Minho vou mostrar aqui para vocês a placa é exatamente igual a que tem em Braga então temos aqui uma unidade da universidade tudo, tudo muito, muito, muito bem cuidado a gente até comentou hoje de manhã a respeito desse dessa atenção desse cuidado que as câmaras tem com a parte visual da cidade então esse prédio aqui é uma escola essa aqui fica bem pertinho da universidade do Minho para que vocês possam realmente se localizar e geralmente o pessoal me pergunta muito a respeito das escolas qual escola que é boa na verdade assim nós sabemos que de um modo geral em termos de educação de conteúdo todas elas aplicam o mesmo conteúdo o que muda é a região as freguesias onde elas estão instaladas e por consequência os alunos em geral os professores eles têm desde o princípio a mesma formação então não muda muito claro que varia profissional gente varia muito de pessoa para pessoa a gente sabe que existem excelentes vendedores e vendedores nem tão bons assim excelentes médicos e médicos nem tão bons então com professor é a mesma coisa e aí não dá para a gente avaliar dessa forma que a escola é boa é ruim por conta de um ou outro profissional só que a escola você não consegue escolher de acordo com a sua vontade ela vai ser determinada de acordo com o local onde você mora e aí que tal o ponto chave aqui de Portugal porque como existe uma demanda muito grande de gente chegando é muito complicado você por exemplo querer colocar o seu filho na escola X porque está num determinado bairro numa determinada freguesia se você não tiver já determinado o local onde você vai morar e muitas vezes você não consegue escolher pela falta de imóveis mesmo então precisa ficar atento com essa com essa questão existem alguns conselhos perdão algumas freguesias que são realmente mais problemáticas mas aí é só realmente pesquisar a respeito que vocês conseguem as informações então aqui uma freguesia onde tem mais casas né que aqui não se fala casa aqui fala quinta não quinta é quinta é chácara casa é vivenda vivenda gente também mas se fala muito pode ser moradia a gente já ouviu moradia mas o que acho que o correto é é vivenda a gente a gente está aprendendo muita coisa muita coisa mesmo a gente pensa que é tudo igualzinho mas não é não e a gente tem que absorver isso já que a gente veio morar a gente precisa absorver entender que é assim que se fala né e se ajustar aqui a cultura local esse essa freguesia aqui ó eu sempre eu enrosco no bairro e volto pra freguesia é uma freguesia com casas magníficas tanto casas mais antigas como essa aqui a nossa frente como casas mais modernas também pronto agora o Kai achou o endereço acho que ele tem vontade de me bater um pouco ele disse que a culpa é do Google Maps tá bom então a gente tá chegando aqui na escola básica de Santa Luzia e pelo que eu vejo aqui fica a nossa esquerda e é bem grande também vamos ver eu vou até descer um pouco pra mostrar pra vocês porque é muito legal mesmo então gente essa é a vantagem de quando quando tá sol quando não tá chovendo eu consigo sair um pouquinho do carro pra poder fazer algumas imagens melhores pra vocês então ali embaixo é a entrada da escola então aqui tudo é escola tem ali uma uma quadra né tudo até lá embaixo ali ao fundo dela tem uma um parquinho um playground e provavelmente ela atenda toda essa freguesia ali atrás que a gente passou e mostrou pra vocês o comércio local daqui ele é muito semelhante ao de Braga a gente vê que tem tudo também na parte de rua se tratando de lojas de rua olha que lindo aqui é isso que eu acho fantástico também não precisa ter ser um ponto turístico necessariamente pra se ter um cuidado com com a região aqui a nossa esquerda a gente vai passar a gente vai dar vai fazer um retorno a gente vai passar em frente ao estádio assim como Braga Guimarães também tem um estádio de futebol porque parece que tem um time eu não sou muito entendida de futebol mas eu acho que tem um time razoavelmente grande aqui em Guimarães de futebol os que são entendedores de futebol podem me falar mais a respeito Vitória né o Caio já entende um pouco mais eu sou totalmente leiga no assunto eu sei torcer pro Brasil e agora pra Portugal e pro Palmeiras lógico que eu aprendi por conta do meu marido óbvio pro Braga também agora pronto pro Braga também aqui à direita nós passamos por uma igreja católica né e aqui a nossa esquerda a gente tem a entrada do estádio então isso aqui já a nossa esquerda já é o estádio ali ó estádio D deve ser Dom Dom Afonso Henriques Vitória Esporte Clube vou voltar aqui e continuar passeando aqui por Guimarães gente eu não conhecia e eu fiquei realmente muito encantada tem bastante moradia eu não prestei atenção a respeito de se tem muita coisa pra pra arrendar o Caio fez uma barbeiragem agora ligou o limpador aqui então aqui é mais a parte comercial também zona comercial Londrina diz aqui ali ali à frente eu tenho o Ibs Hotel e o Shopping de Guimarães então aqui o Guimarães Shopping bem coladinho bem coladinho nele a rodoviária e em seguida o Ibs Hotel aqui aqui a gente já começou a observar as placas de sinalização onde leva para o centro histórico aqui a gente vê que é uma área mais uma área central e mais comercial da cidade tem um mini preço ali atrás aqui a minha direita o mercado municipal e aí olha que legal isso aqui aqui nasceu Portugal voltamos aqui para aquela área onde estava bem congestionada na hora que a gente chegou agora já está mais tranquilo mas você vê bastante movimentação realmente de turistas eu acredito que essa semana vai lotar de gente toda essa região aqui por conta do feriado da Páscoa aqui pode ser música não pode eu fico fazendo esses vídeos das cidades eu dou um nó na cabeça do povo dou um nó porque que nem a cidade que a gente moraria também porque não não é tem tudo pra onde a gente está indo mesmo ai o que que é isso aí é você vê coisa aqui nós estamos na parte de baixo do estádio a caminho de um hospital que a gente encontrou aqui no Google Maps e o mais interessante é que quando a gente encontrou esse hospital mostrou pra gente cinco hospitais muito próximos uns dos outros a gente está a caminho de lá mas eu acredito que seja um complexo porque realmente era muito pertinho do outro bom em relação a trabalho muita gente me pergunta em relação a trabalho eu quando eu vou pras cidades dificilmente eu consigo explorar essa questão de emprego porque eu faço um tour mesmo a gente passeia em volta e tal então é difícil da gente identificar mas a gente entende assim se a cidade ela tem uma uma alta incidência de turismo ou de indústrias que também é o caso aqui de Guimarães a tendência é que tenha mais empregos do que cidades que são muito pequenas e que não tenham tanta incidência de indústria e comércio em relação para quem vai empreender Guimarães é uma excelente cidade para o comércio de qualquer tipo de produto que você venha colocar voltada para turismo quem tem alguma coisa voltada para turismo presentes enfim gifts aquela coisa para o pessoal poder levar ou então até a parte de alimentação essas coisas voltadas para o turismo que para quem quer investir é uma boa alternativa e é uma coisa que também o pessoal me pergunta muito é quanto investir quanto que é para investir num café quanto que é para investir num restaurante numa loja de roupas numa loja de enfim de qualquer que seja o segmento o que eu costumo orientar é o seguinte faz uma conta muito básica de quanto que você gastaria para abrir uma loja desse determinado segmento que você quer no Brasil por exemplo para eu abrir uma loja de presentes pequenininha simples eu vou gastar 100 mil reais ok o que você faz converte para o euro e é o quanto você vai gastar para abrir uma loja do mesmo segmento aqui tá essa questão realmente é muito proporcional e de novo o Caio errou o caminho ele está colocando sempre a culpa no Google Maps tá gente mas o hospital está aí perto é o hospital está ali está por aí está dentro está no nosso raio de faro só porque de visão eu não estou vendo nada só no faro então gente voltando na questão de empreender pensa sempre assim quanto eu gastaria no Brasil faz a conversão e é quanto você vai gastar aqui em termos de locação a mesma coisa tá isso eu já tenho uma grande experiência em relação a ponto comercial por conta do trabalho que eu exercia no Brasil em relação aos meus franqueados não tem jeito tá gente os pontos que são mais baratos e mais afastados da zona comercial eles tendem a não ter tanto movimento então você acaba sofrendo um pouco mais ou então acaba gastando mais na parte de divulgação do seu negócio então acaba ficando ali elas por elas porque se você não divulgar você não vende e quando você tá no local mais mais movimentado o aluguel ele sobe relativamente mas em contrapartida é uma zona de passagem de pessoas né então você não vai ter um esforço tão grande pra poder vender o seu produto então é isso que vai diferenciar na característica do local às vezes a gente fica pensando poxa mas é 200 euros mais caro do que o outro que é tão mais barato mas às vezes esses 200 euros você essa economia eu falo eu uso esse termo mas ele não é pejorativo eu falo que é uma economia burra porque a gente economiza na questão do arrendamento mas em contrapartida a gente tem que gastar não só dinheiro com divulgação mas um esforço muito grande pra poder trazer o cliente pra dentro da loja eu digo que quando você tá muito escondido o cliente tem que querer muito ir no seu negócio pra ele poder ir até lá pra comprar o teu produto já quando você tá numa zona de passagem isso tudo muda a mesma coisa acontece em relação a shopping shopping realmente é um investimento maior você tem que estar realmente preparado pra isso entretanto é uma zona de passagem natural de pessoas e que te gera um faturamento maior quando eu tinha as lojas no Brasil obviamente as lojas de shopping eram muito mais movimentadas e me traziam um faturamento muito maior do que uma loja de rua então aqui a nossa direita a gente já tá no hospital de Guimarães ele é bem grande também então assim gente Guimarães tem tudo é uma coisa que muitos também me perguntam quando eu falo a respeito de uma de uma cidade né de um conselho se eu moraria nesse determinado conselho Guimarães eu posso realmente indicar pelo pouco que eu andei aqui como eu disse antes a gente não conhecia profundamente Guimarães da vez que a gente veio a gente só parou aqui na estação de caminhonagem e depois a gente já foi pra pro porto se eu não me engano então assim desse pouco que eu andei por aqui e pela estrutura que eu vi da cidade eu moraria aqui facilmente eu acredito que o Caio compartilha da minha com certeza da minha da minha ideia porque eu consigo me ver morando aqui com toda toda a estrutura que a cidade proporciona nós chegamos aqui no Santuário da Penha pôr do sol ali atrás uma paz a gente escuta os passarinhos a primavera chegando e vou mostrar a vista de Guimarães daqui de cima pra vocês então ali abaixo a cidade de Guimarães com esse pôr do sol lindo que a gente traz pra vocês então gente esse foi o vídeo sobre o conselho de Guimarães espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de curtir de compartilhar pro pessoal que tá pensando em vir pra Guimarães tanto a passeio quanto pra morar e aí ó o meu ajudante dormiu o caminho todo né agora vai ter desculpa não tem problema obrigada gente pela companhia de vocês mais uma vez aqui comigo e até o próximo vídeo espera eu aprendi como virar os olhos olha eu faço assim eles vão pra baixo eu faço assim eles viram pra baixo eu jurava que você fosse falar alguma coisa de Guimarães que você tinha aprendido alguma coisa de Guimarães não aprendeu nada então fala tchau pro pessoal tchau gente